Ah! Luna Molusco, você está fervendo e está como um legume fervido, só que mais bonito. Dá uma olhada nisso. Ah, é? Veja isso! Rua da Vida Nova 304, Lula Molusco falando. De forma nenhuma eu vou voltar por aí, Bob Esponja. Finalmente estou com a minha própria gente. Tchauzinho. Hibernar? O que é isso? É quando eu durmo o inverno todo. Posso fazer isso? Não, Bobo. É coisa de mamífero. Sandy, você pode não ter percebido, mas eu sou um cara 100% mamífero. Eu tenho uma coisa para você. Eu estava guardando em meu compartimento secreto. Pronto! Apareceu! Uau! Uma espátula dourada. Ficou o meu nome gravado nela. É um presente. É um presente de um amigo. Amigos trocam presentes. E amanhã é o meu aniversário. E você sabe o que eu quero mais do que tudo nesta minha vida. Um lugar do palanque? Um lugar do palanque? Que besteira! É claro que não. Posso ajudá-lo, senhor? Sou eu, seu idiota. Oh, o ídolo Molusco. Como vão seus afazeres? O que significa isto? Estou muito ocupado. Tenho certeza que está. Não gostei nadinha do seu tom. Tenho certeza que está. E agora? Molusco. O quê? O seu serigueijo tem razão. Eu preciso ficar bom da cabeça. Era pão, siri, ketchup... A porta! A porta! Seu serigueijo, a porta da frente sumiu! Oh... Me desculpe, seu serigueijo. A história do picles me deixou de cabeça confusa, não é? É melhor eu ir pra casa e descansar a cuca. Pra que lado eu moro? É claro. Não, não! Era pão, siri, pão? Vamos ver, era tomate, picles, pão? Não! Pão, não! Pão e sapato? Eu estou tão confuso! Uma boa noite de estudo pode me ajudar a ficar bom da cabeça. Será que era colchão, colchão, lençol, travesseiro? E aí? O Bob Esponja? Ou... Pense em Bob Esponja. Já sei! Era colchão, Bob Esponja, colchão, lençol e travesseiro. Boa noite, Gary. Não está certo. Boa noite, Gary. Espera aí, ainda não está certo. Não! Não! Negativo! Vamos, vamos, faça certo! Errado! 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 Não! Não! Negativo! Não! Eu quase consegui! Despertador! Como é que eu desligo esse treco? Pense! 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 Gary! Essa é a pior hora do dia de novo. Hora de fechar! Bom, te vejo de manhã, seu serigueijo. Um momentinho aí, Bob Esponja. Leva esse saco de lixo com você. Seu serigueijo! Não devia falar do Lula Molusco desse jeito? Ele estava falando deste lixo lunático. Olha só, Patrick. Que desagradável! Ai, vovó. De perto ele é mais feio. Vamos começar a análise. Espera! O que que é aquilo? Eu acho que eu vou vomitar! Patrick, você sabe o que esta coisa é? Fedida? Não! É um saco de ovos! Vamos ver o embrião. Gêmeos! Toque, toque piadas! Oi, Lula! Toque, toque! Quem está aí? Sou eu! Acorda, rapaz! Você está queimando meu dinheiro! O quê? Seu serigueijo, o que fazemos? Use isto aqui! Viva! Bob Esponja, vamos ao meu escritório. É, pega um pedaço do céu e vamos dar continuidade nisso. Estou pronto, senhor Tentáculos. Bom, você quer ser um artista, Bob Esponja? Sim, por favor. Bem, a arte não é apenas diversão e brincadeira. É muito trabalho duro! Bom, primeiro, repita depois de mim. Eu não tenho talento. Eu não tenho talento. O senhor Tentáculos tem todo o talento. O senhor Tentáculos tem todo o talento. Terei sorte se parte do talento do senhor Tentáculos passar para mim. Terei sorte se o senhor Tentáculos passar seus tentáculos na minha parte. É isso, eu acho. Pode ser. Eu não entendo. Eu baguncei a minha casa. Quer dizer, eu deixei em ordem. Aí o Lula Molusco limpou o meu jardim. O que na verdade significa bagunçou. Mas o contrário de limpo é sujo. Quer dizer, sujo é limpo. Então o Lula Molusco bagunçou o meu jardim, mas eu é que bagunçaria ele. Quer dizer que o Lula Molusco está agindo ao contrário. Ele está sendo Bob Esponja. Ahá! Agora eu entendi tudo. Eu preciso ser o contrário de Bob Esponja, sendo... O Lula Molusco. Ah! Eu quero ser o contrário também. Isso! Viva! Uh! Eu sou o Lula Molusco. Eu sou o Lula Molusco. 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 Espere! Não basta parecer com o Lula Molusco para ser o contrário. É preciso agir como ele também. Ah, poxa vida. Como eu gosto de tocar clarineta. Eu pratico o dia todo, mas nunca consigo melhorar. Agora tenta você. Tudo bem. Lula Molusco. Lula Molusco. 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 Depois de você, Lula Molusco. Ah, muito obrigado, Lula Molusco. Você é muito bem-vindo, Lula Molusco. Bom, presta atenção, Bob Esponja. Agora vamos fazer placas de protesto. Esta é uma parte muito importante da greve. Desse jeito, Lula Molusco. Não, pedaço de cerca, zelbolha. Placa de protesto. Que tal este? Não, isto é uma placa de protesto. O ciricascudo é extorsão. Breve e objetivo. Que tal este, Lula Molusco? Bob Esponja. É extorsão e não diversão. Diversão? Onde? Eu estou a fim de me divertir. Lá, no ciricascudo. Ei, pessoal. Vamos nos divertir. É, Bob Esponja. Eu preciso confessar uma coisa. Você está careca? Estou careca! Estou vivo! O que você acha grande e o que eu acho grande são dois grandes totalmente diferentes. Além disso, ela pegou o meu rabo e eu não posso aceitar isso. Tá legal, mas e se não foi a minhoca que levou o seu rabo? Se aquela minhoca não está com o meu rabo, quem está? Eu estou. Você? E onde está? É... No meu bolso. Aham! Por que você não disse logo? Me dá ele aqui. Anda! Bob Esponja, isso aí é um clipe em um pedaço de barbante. Não, não é. É o seu rabo. Bob Esponja! Como você pode saber, ele está sempre atrás de você. Oh! Não vá, Sandy! Não vá! Não vá! Não vá! Bob Esponja, qual é o seu problema? Agora eu vou dar um jeito naquela tratante sem perna. E nada do que disser vai me impedir. É mesmo? E se eu disser... Larguem! Fazemos... Bom, tenho que admitir que isso está me atrasando. Mas eu ainda vou atrás dela. O Siri Cascudo. Oh, Lula Molusco. 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 Está bem. Está ouvindo. O que é, Bob Esponja? Você sabe que dia é hoje? Ia de perturbar o Lula Molusco, é... Ah, que nada, Bobo. Isto é no dia 15. Começou, Boba. Oi, Sandy. Você já ouviu aquela do esquilo e das latinhas? Eu acho que não. Bom, ela é assim! Não, espera. Eu esqueci a linha de bancada. Oh, sim! Essa foi boa, não foi, Sandy? Bob Esponja! Ei! Eu não dei ordens para você parar. Agora toca! Me conta aquela do Homem do Peru de novo, hein? Bob! Esponja! Esponja! Eu vim aqui para escutar música bonita. Se não for como eu quero, vai ser a sua cabeça! Lula Molusco! Hã? Hã? Nada disso, não. Hã? 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 Por favor, Bob Esponja, sem truques. Confie em mim, Lula Molusco. Lá! 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 Essa música é mesmo encantadora. Eu tenho medo que minhas lágrimas manchem o meu casaco. Lá! 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 Acorda, Gary! Lá! Vamos nos mudar hoje! Lá! Isso mesmo! Vamos sair de casa! Vamos virar camponeses! Lá! Chega de comida! Desculpe, Gary! Camponeses só comem casca de ostra amassada! Lá! 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 Por que será que ele está tão feliz? Primeiro de abril! Acontece que o primeiro de abril é o dia predileto do Bob Esponja! Seu serigueijo, eu não posso ir hoje. Eu peguei uma coisa terrível. O que você pegou? Eu acabei de pegar o calendário. Espera, Lula. Molusco, tem visita pra você aqui hoje. Ele disse que é do Museu de Arte da Bahia do Mexilhão. Ele quer agraciar você como um artista. Eu já cheguei, pessoal. Ok, o que é tão engraçado? E o agente de arte? Acabou de sair. É, mas ele pediu pra dizer a você. Vamos lá, me dizer o quê? Pediu pra te dizer que hoje é primeiro de abril. Tom, você não pode tocar música com um pedaço de papel. Viva! Viva! Muito bom, Lula Molusco. As notas erradas que você tocou tornam a música mais original. O quê? Eu não toquei notas erradas. Bom, sabe, você tocou desse jeito. Quando normalmente o certo é assim. Eu, pessoalmente, tenho preferência pelo A menor. Com licença, pode me dizer onde ficam os garfos? Estão bem aqui, senhora. Oh, isto aqui é uma colher. Primeiro de abril. Bem-vindo ao Siri Cascudo. Em que lhe posso ser útil? Bom, duas porções de fritas e um hambúrguer de Siri Jumbo. E o que é aquilo? Eu não vi nada. Ei, onde é que está o outro cara? Primeiro de abril. Eu estou aqui. Essa foi boa. O que está fazendo atrás do balcão? Com licença, poderia pôr alguns cubos de gelo aqui? Claro, alguns cubos de gelo saindo. Aqui está. Obrigado. 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 Primeiro de abril. O que você fez com a minha bebida? Eu, eu... Você o quê? Você pediu alguns cubos de gelo na sua bebida e eu só coloquei um... Isso foi muito engraçado mesmo. Sim. Ai, 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 ai! O que você fez com a minha bebida? O que você fez com a minha bebida? Tchau.